Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, o impressionante infinito ousado, amor de Deus Oh, o que deixa, as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar, nem merecer Mesmo assim se entregou Oh, o impressionante infinito ousado, amor de Deus Obrigado pelo teu amor, Senhor Oh, o impressionante infinito ousado, amor de Deus Gaspar as sombras, escalar montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Ei! Gaspar as sombras, escalar montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Oh, o impressionante infinito ousado, amor de Deus Oh, o que deixa, as noventa e nove Oh, o que deixa, as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Não posso comprar Não posso comprar, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, o impressionante Vouнять Vens! Tens de teoria Tens de teoria Tens de teoria Vamos sobrar Tens de teoria Tens de teoria Vermelha, guia-feira Tens de teoria E meus filhos Jovem-te Gelate �� Jovem-te Trazem Letra É, gente, o nível aqui tá alto. Você tá pensando o quê, rapaz? Isso aqui é gerando talento?